Se liga nessa luva magnética que você veste, você dá uma dedada no parafuso e consegue colocar ele no buraco mais inatingível possível. É claro que eu comprei e quem vai testar esse negócio hoje vai ser o nosso cara das ferramentas, Ramon. Pega aí, Ramon. Já peguei a dedada do Barone. Tô ansioso pra testar, hein? Caraca, que da hora. Ela é acolchoada por dentro, ó, tá vendo? Pra você justamente enfiar o dedo aqui. Caramba. Nossa. Mas ela serve pra quê? Pra proteger do frio? Não, então, ela tem um imã. Ela promete pegar qualquer ferramenta magnética e a gente colocar até nos buracos mais profundos. Imagina você tá fazendo aquela manutenção no carro que você tem que colocar um parafuso, onde a mão não entra direito. Como é que é? Caraca. Você pega e coloca um dedo lá, aí você começa a girar ele e você tem mais atraco mecânico. Então, tipo, você não precisa fazer uma pinça com o dedo. Tem lugar que não entra a mão, só entra o dedo. Então, vamos pesar os parafusos e ver quanto que ela consegue levantar, ó. Estamos com uma balança aqui. 5 gramas. 5 gramas, a gente viu que ela levanta. Aqui, ó, a broquinha. 28 gramas. É mais difícil. Aguentou. Agora, e a chave? Se cair no meio do bloco do motor, a gente vai fazer um teste de uso real disso aqui. No meio do motor lá, colocar um parafuso de difícil acesso pra ver se funciona, né? Isso é prático. Pra ver se vale a pena, né? 54 gramas. Será que vai? Caramba. Não, agora... Nossa, essa aqui... Essa aí não vai, irmão. Difícil. Deu 121 gramas. 100 gramas é tipo um iPhone, tá ligado? De peso. Mano, ó, se liga aqui, ó. Quando eu começo a soltar o dedo subindo aqui. Nossa, cara. Mano, calma aí, calma aí. Essa chave, pesa... Mais de 200 gramas, ó isso. Aí já não... Aí já não... Agora a gente tem que ver se o teste na vida real funciona. A gente vai colocar a mão dentro dos buracos mais profundos do motor e ver se a gente consegue manipular isso aqui. Porque eu percebi que ela não tem muita mobilidade, ó. Tipo, limita um pouco o fechar do dedo, ó. Tá vendo? Então bora lá. Chega aí, Dudu. Olha o trampo, ó. Esses aqui, ó. Tem um mais um aqui. Então, imagina, ó. Eu tenho que pegar esse parafuso e colocar lá no cantinho. Tá vendo ali o buraco? Aí, ó. Vamos colocar ele aqui. Olha o tamanho do parafuso. Eita, porra. Agora a gente vai ver se funciona mesmo. Vai lá, tenta tirar. Agora, ó. Ele grudou. Ó. Ah, respeita, mano. Respeita a dedada. Aqui, ó. É que todo motor tem um buraco negro. Você sabia, né? Sim. O parafuso cai lá no meio e já era. Aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, Dudu. Vou pôr lá ele dentro do buraco, ó. Ó. Joguei lá dentro, certo? E olha só o problema. Quando a gente coloca a chave, a chave até alcança. Só que a chave não dá uma volta completa, ó. Pega na mangueira. Então, esse negócio é bom pra justamente isso, ó. A gente consegue ir rosqueando, tá vendo? Porque o imã, ele dá a tração, ó. E eu tô girando. Caraca. Ó, já chegou num ponto que ele não gira mais com a mão. Agora a gente vem com a chave. E aí, sim, a gente consegue dar o aperto, saca? Eu achei assim. Tira a mobilidade, mas é útil. Porque você viu que o parafuso ali caiu até sem querer no meio do bloco do motor. Eu consegui acessar. E se for num lugar mais difícil de acesso, acho que eu descobri pra que serve essa alça aqui. Pra justamente você não colocar no dedo. Você enfiar ela assim, ó. E ela pega, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau.